Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Atlas Nilson, que é irmão do Watson, que foi vítima desse homicídio que tem repercutido aí, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em partes aí do nosso estado. Meu amigo, primeiramente agradecer pela gentileza em conversar com a reportagem do Sistema Rural de Comunicação e muitas informações, muitos boatos sobre a morte do seu irmão, o que a família pode dizer, que sentimento é esse que a família vive agora, passada horas depois do falecimento do seu irmão? Bom dia. No momento a família, de certa forma, está indignada, porque o Watson era um profissional exemplar, tanto na área da educação física, estava se formando fisioterapeuta, marido exemplar, um bom homem, só queria trabalhar e conquistar o que era dele. Desde um momento cedo, sempre buscou batalhar pelas coisas que queria conquistar. Então a gente fica sem entender o motivo. A gente espera que se resolva, que a gente tenha um esclarecimento final para a gente, que a gente possa saber o real motivo desse acontecido. Que levou meu irmão mais novo, mais rapidamente perto da gente, né? Infelizmente essa fatalidade aí do momento. Até agora a família tem informações, chegou alguma informação para vocês da motivação, de quem teria praticado esse crime? Assim, por enquanto tudo está sendo apurado, né? Pela justiça, investigado. E infelizmente a internet às vezes parece terra sem lei, né? Então tem muito disso me diz. Por um acontecimento nacional com pessoa X, infelizmente os profissionais de educação física estão pagando de alguma forma, né? Alguns menos do que outros, mas ao ponto de chegar... Claro que a gente não sabe ao certo, como eu tive, né? Mas fica aquele questionamento. Será que vamos ser julgados, os profissionais de educação física vão ser julgados porque um cometeu um erro ou outro. Então fica aquela... Será que a pessoa deixa de ser pessoa a partir do momento que tem uma categoria a defender? Fica aquele... Aquela angústia. A gente não sabe. Procura palavras e não acha, na verdade, né? Num momento triste desse a gente só reza, pede conforto a Deus, pede que pai e mãe sejam confortados. Que essa dor que a gente está sentindo cesse um pouco, né? Mas fica a pergunta. Por que? Por que que aconteceu? Porque com ele que não fazia mal a ninguém. Como eu disse, era um bom pai, um trabalhador, um bom esposo, um bom filho. Então a gente fica sem saber o que falar. A verdade é essa. A situação que você fala, né? Que você se refere aí, é os comentários que circulam aí de que seria um crime passional, que ele teria envolvimento com mulheres. Isso. Ou também há um comentário aí de que seria uma relação com agiotas, relação a dívidas. A família descarta essas situações? São vários direcionamentos que a gente, como eu disse, na internet várias coisas são colocadas, mas a gente não deve ir por esse lado. A gente deve aguardar o que a perícia vai investigar, o que vai ser dito pelo delegado. Então a gente só pode aguardar a finalização do caso para que a gente tenha uma certeza do que realmente aconteceu, né? Porque não adianta a gente ficar dizendo que foi isso ou foi aquilo, ficar especulando, assim como as pessoas estão especulando, e a gente acabar comprometendo toda a situação. A verdade é essa. Então a gente tem que ir se resguardar e aguardar. Infelizmente é isso. A gente só pode esperar agora para ver a resolução dessa situação. A verdade é essa. De alguma forma, ele tinha alguma situação dessa que pudesse comprometer ou para você não? Não, né? Antes que nós tivéssemos conhecimento, não. Como eu disse, recentemente há dois anos e meio casado, vinha progredindo comercialmente, vinha melhorando a cada dia com a sua academia, estava feliz, certo? Estava satisfeito, estava vivendo a vida bem dele, como eu acredito que nunca tenha vivido antes. Então, a gente fica sem palavras. Como eu disse, a gente só pode aguardar a verdade é essa. Embora esse sentimento, como você falou aí, é delicado nesse momento, mas vocês também cobram justiça para que o caso seja investigado? Sim, a gente espera que tenhamos a resolução o quanto antes, para que a gente, eu acredito que, possa colocar um fim nessa situação, saber o motivo, saber quem fez, por que fez, a gente chegar a uma conclusão do caso que é interessante para toda a família, né? Não só para os mais próximos, mas para todos os familiares que querem uma pergunta, a resposta é do por que isso aconteceu. Assim como você falou agora há pouco sobre essa questão dos profissionais de educação física, você é profissional da educação física e pode constatar também essa realidade. É, essa é uma palavra que não vai ser só minha, mas eu tenho visto muitos profissionais de educação física que a gente conversa entre si, nos grupos, e a gente sabe que o ponto que aconteceu em tal lugar, em tal canto, infelizmente vem afetando a todos, né? Ora, de forma irônica, irônica assim, brincadeira, né? De fazer um vídeo e tentar levar aquilo na esportiva, mas ora com uma seriedade, que nós não devemos, que nossa categoria em si não deve ser julgada por um erro de A ou de B. O importante é o caráter de cada ser humano, né? Então, independente da classe social ou da escolha profissional dele, primeiramente vem o caráter do ser humano. A verdade é essa. Mico, obrigado pelas informações, desejar os sentimentos em nome da sociedade caicoense para a sua família, mas alguma informação que deseja acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só isso. Eu agradeço a oportunidade de dar a palavra, até para desmentir o que anda sendo dito, tanto na rua como nas redes sociais. A gente, infelizmente, o mundo virtual hoje em dia julga sem conhecer a pessoa, né? Então, os amigos dele sabiam quem era ele, o cara alegre, divertido, que atendia os seus clientes da melhor maneira possível. Trabalhamos juntos durante quatro anos, dentro do meu estabelecimento, e durante todo esse tempo 90% do pessoal nunca teve o que reclamar dele. Eu digo 90% porque nem Jesus agradou a todo mundo, que dirá a nós, meros seres humanos. Então, sempre tem aquele que não vai se agradar, tanto do nosso trabalho, como da nossa personalidade, mas, enfim, é isso. Eu queria deixar muito obrigado a vocês pela palavra e espero que tudo se resolva o mais breve possível, para que a gente tenha uma paz, né? Um pouco de paz, na verdade.